E neste banco agora, que o Senhor nos escolheu, Ele nos chamou para que nós vamos e dê fruto. Gálatas, ele vai decorrer um pouco mais, Gálatas, ali em capítulo 5, versículo 2. Quais são os frutos do Espírito que nós temos que produzir? Algumas pessoas vão falar que esse fruto seria o ganhar almas, e pregar, e arrebatar, e arrancar dos infernos. Claro, isso também é um fruto, mas o fruto que você tem que produzir é o fruto do Espírito Santo. Aleluia! O fruto do Espírito Santo, Ele te induz a ganhar almas, Ele te induz através do seu caráter a ganhar almas. E o fruto que é ganhar almas, é consequência do fruto do Espírito Santo. Amém? Estão entendendo isso? Amém! Eu, particularmente, eu sou meio... Glória a Deus, aleluia! Cascoeira, até cheio de cascoeira, um bicho pitiloso, né? Para estudar as coisas, e eu consigo achar coisa que, às vezes, crente mimado de banco vai pesquisar e pensa que é tudo maravilha. Um dia eu fiquei meio perturbado no culto, porque um pregador chegou, porque Deus te escolheu, porque Deus te chamou, porque Deus te reviu, vai salvar isso, aquilo. Mas se não produzir o fruto do Espírito, querido, que é a bondade, o amor, a ansiedade, a caridade... Ele não pode fazer nada, porque se você não faz por onde... Aleluia! Meu Deus! Você não faz por onde... Aleluia! Nós temos que ver o nosso conceito de crente, de cristão, a nossa identidade de crente e de cristão. Porque nós achamos que estamos na bola da vez. O Senhor me ungiu no monte, o Senhor me ungiu como presbítero, diáculo, auxiliar e pastor, e nada vai chegar na minha tenda, nada vai chegar na minha casa, nada vai perturbar o seu filho, nada vai acontecer. Quer ver o que é diferente? Jonas foi escolhido de Deus. Deus falou com Jonas, vai, desce a Níneve, que eu quero fazer uma obra lá, desce lá, escolhido de Deus. Escolhido de Deus, Jonas. O que acontece? Ele desce a Níneve. Ele vai lá em Níneve e prega a palavra de Deus, que foi um reboliço. Ele voltou saciado, glorificando o nome do Senhor. Foi isso que aconteceu? Não. Não. Ele desfaçou. Desceu para as embarcações. Em vez de pegar Níneve, ele foi para o outro lado, foi para Cássia. Sabe por que ele foi para Cássia? Porque Níneve, naquela época, era uma cidade que destruía os profetas. Eles machucavam os profetas. Eles arrancavam a pele do profeta ainda vivo. É uma técnica especial, certo? Além de arrancar a pele do profeta, ele colocava o profeta no sol escaldante, para ele morrer de agonia. Meu Deus. E aí? Foi escolhido de Deus. Mas, quando ele parou para refletir, Níneve, lugar de sofrimento, Ah, eu vou para Tárcea. Tárcea é um lugar muito legal. Onde a cidade é maravilhosa. Onde... Eu tinha gravado um agudo que era a cidade de Tárcea. Se o pastor puder me lembrar onde a cidade de Tárcea ficava. Mas, não vai saber também. O Espírito Santo não revelou. Aí eu falo, nós temos que estudar. Tem coisa que Deus que o Espírito Santo não vai revelar. Tem que estudar. Mas é uma cidade plena. Uma cidade gostosa. Uma cidade cheia de pessoas boas. Aplicada. Tu chega lá, é uma maravilha. Um lugar para descansar. Aí ele pega esse barco e vai para Tárcea. No meio do caminho houve um movimento diferente. Um barco mocheu para um lado, mexeu para o outro. O vento soprou. E os marieiros começaram a ficar preocupados. Porque aquele vento era um vento diferente. Eles nunca tinham passado com a tormenta daquele no barco. E adivinha onde está o escolhido de Deus? Onde estava o profeta, o amado de Deus? Lá no fundo do barco, escondido. Aleluia! Glória! E aí? Glória a Deus! Fizeram jogar a sorte. Glória a Deus! Olha só como ele foi. Olha só como foi, pastor. Eles jogaram a sorte, quebraram o pauzinho ali para ver quem ia cair a sorte e cair sobre a vida dele. Ele na primeira vez disse, é tu que é o culpado? É tu que é o culpado? Não! Ele ficou ali, vamos esperar, vamos ver o que vai dar aí. Vai que ainda saiu lenço, né? Quando ele viu que não tinha mais saída, ele falou assim, não, eu sou o causador de toda essa tormenta. Meu Deus! Os marinheiros olharam para ele, perguntaram, mas de onde você vem quem tu és? Sim, eu sou o profeta do Deus. Eu sirvo um Deus que fez o vento e o mar. Aleluia! Glória! Ali em Jonas, capítulo 1, versículo 8, ele vai falar que o mar se levantou de uma forma furiosa contra o barco. Ao ponto do barco querer quebrar. Aleluia! E o que que acontece? Ele reconhece e fala assim, não, eu não sou digno que pessoas pereçam por mim. Então, me lança no barco. E no mar, ele se jogou. Olha só que interessante. Ele tem os embarca... Os... 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 Eles nem... Eu sou meio assim, sou meio doidão assim. De vez em quando foge a palavra aí, o pé se ajuda. Não... Não se espalhe. Mas, pô, antes que a cara a gente fala, a gente está falando pelos Espíritos. Amém! Glória a Deus! Eu tenho uma carícia para falar com a igreja, tenho um amor para falar com a igreja, porque eu sei que quando eu falar com amor a palavra de Deus, Deus se responsabiliza, Deus opera, Deus revela, Deus manifesta. Porque Ele é Deus em nossas vidas. Amém! E o que acontece? O marinho, então, eles levantaram a mão para o céu, depois que julgaram Jonas, e falou assim, olha, Deus, nos perdoa, porque nós estamos matando o profeta. E do nada surge um canto de peixe. Engole, Jonas. Vai para suas entranhas. E Jonas fica ali três dias, depois de três dias, engolida, levanta o Senhor, fala assim, ó, Senhor, eu estou aqui, Senhor, me tira daqui, Senhor, me leva para a Nive. Se tu me mandar para a Nive, agora eu vou. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!